Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar geografia, tá? Conteúdo bem bacana. E vamos lá para o nosso conteúdo. Divisão da moradia em cômodos. E aí, vocês ainda lembram o que significa essa palavra cômodos? Ela tem a ver com a casa que a gente moa, né? E aí, ajudou? Então, gente, nós vimos na aula passada o significado dessa palavrinha aqui, cômodos. E aí, para reforçar o entendimento de vocês, cômodos é cada parte da nossa casa. O nosso quarto é um cômodo, a cozinha é outro cômodo, o banheiro é outro cômodo, a sala de estar é outro cômodo, a sala de TV é outro cômodo e assim por diante. Nós também vimos, através desse conteúdo, né? Que cada cômodo a gente pode realizar um tipo de tarefa. Ou seja, na cozinha, qual é a atividade que eu realizo na minha cozinha? Lembra aí? Então, pessoal, na cozinha, eu preparo o meu alimento. O meu bolo de chocolate, né? O meu almoço, o meu jantar, o dia da manhã, tudo isso eu preparo na minha cozinha. Na cozinha também, eu realizo as minhas refeições, não é isso? Porque geralmente em toda cozinha tem aquela mesa grande, com quase cadeira. E aí, a mãe tem o cuidado de preparar a mesa, porque eles têm famílias louças muito bem, muito bonitas, né? Isso. E a família senta para degustar, né? Para se alimentar. Então, na cozinha, eu faço esse tipo de atividade. No banheiro, eu realizo as minhas necessidades, né? E também a minha higiene pessoal. No meu arco, eu descanso, eu durmo, não é isso? Eu estudo. Na sala, eu assisto a minha TV, o meu desenho predileto, o meu filme e assim por diante. Então, eu não vou me estender muito, porque a gente já viu tudo isso, tá? Eu estou falando novamente para a gente ter... aprender um pouco mais, tá bom? Mas a gente vai agora para o nosso conteúdo de hoje. Divisão da moradia em contos. E aí, a tia Vera trouxe uma casinha aqui, né? E ela está dividida em contos, né? Todos esses contos formam uma casa. Aqui temos uma sala, né? Isso. Temos o sofá, abajur, uma mesa, uma TV, uma janela. Aqui temos a cozinha, fogão, geladeira, pia, panelas, o quarto, cama, uma escrivaninha, armário, né? E aqui o banheiro, vaso, pia, toalha, chuveiro, espelho. Então, todas essas partes aqui, elas formam uma casa, né? As partes de uma casa também podem ser chamadas de cômodo. A sala é um cômodo, a cozinha é um cômodo, o quarto é outro cômodo e o banheiro é outro cômodo, tá? Vamos lá. No livro de vocês, tem essa imagem aqui, ela está localizada na página 6, tá? E agora a gente vai fazer a leitura dessa imagem aqui. Então, vamos lá. João gosta de cozinhar para os filhos. João é esse mocinho aqui que está de costas, né? Para nós. E ele adora cozinhar para os filhos dele, tá? Aqui, ó, o filho e a filha. Observe a administração e resolva as atividades 1, 2 e 3. Então, vamos fazer primeiro a leitura dessa imagem. Onde, qual é a parte da casa, qual é o cômodo da casa que está sendo realizada essa ação aqui? Tem geladeira, fogão, o João está cozinhando, os filhos do João estão lanchando, tem gatinho, um cachorro embaixo da mesa, né? Tem já prato, palher. E aí, identificar qual é o cômodo que está sendo retratado nessa imagem aqui. E aí, vocês vão marcar a primeira, né? Qual o cômodo está apresentado na administração? E aí, vocês vão marcar. É na sala que está acontecendo essa atividade? É no quarto? É na lavanderia? Ou é na cozinha? E aí, vocês vão observar a imagem novamente. Tá facinho, né? E vou marcar lá o parênteses, né? A resposta que corresponde a essa imagem aqui. Tá bom? Outra pergunta. Faça o que se pede. Dica. Use seu cômodo como ponto de referência. Circule o animal que está em cima da cadeira. Vamos lá. Aqui temos a mesa, né? Tem as crianças que estão realizando uma refeição e tem um gato e um cachorro. E aí, vocês vão circular o gato que está em cima da cadeira. Tá fácil, né? Tá? Aí, vocês vão fazer um círculo. Olha só. Vamos lá para a outra questão. Eu tenho que estar voltando para a gente poder entender melhor, tá? Faça um X no animal que está embaixo da mesa. Vamos ver qual é o animal que está embaixo da mesa. Localizaram? E aí, vocês vão fazer isso, tá? A próxima. Pinte de amarelo os objetos que estão em cima da mesa. E aí, vocês vão achar a mesa. Claro que está aqui, né? Vocês vão pintar de amarelo os objetos que estão em cima da mesa. Também está fácil, né? Tudo isso é que já trabalhou. A próxima. Pinte as frases corretas com lápis de cor, de qualquer cor. E aí, você vai escolher. Se você quiser pintar de azul, tudo bem. Amarelo, tudo bem. Enfim, a cor que você achar que você gostar mais, vai achar que deve, tá? Então, vamos lá. Temos três frases aí. Vocês vão pintar as frases que estão corretas. Vamos lá. A geladeira está à esquerda de João. Então, a gente vai localizar o João, né? Ele está aqui, de costas. Está fazendo refeição, né? Está preparando o alimento. E aí, a geladeira está à esquerda dele? O que vocês acham? Qual é o lado esquerdo do João? É esse lado, que é o mesmo lado da geladeira, ou é esse lado, que é o lado que é da mesa, que as crianças estão fazendo a refeição? O que vocês acham? Esse lado é o lado esquerdo e esse é o lado direito. Então, está certinho, tá? A geladeira está à esquerda de João. Está aqui. O lado esquerdo do João, aqui. E o lado direito do João, está aqui. Vocês têm que sempre levar em conta, pessoal, a referência do corpo, viu? E está bem claro. É a esquerda do João. Vamos lá. João está de costas para o fogão. E aí, isso está certo? O que vocês acham? Não. Ele está de frente para o fogão. Ele está de costas para nós, não é isso? Então, essa aqui, eu não vou pintar. O relógio está à direita de João. Vamos ver qual é o lado que o relógio está. Bem, se eu sei que a geladeira está do lado esquerdo de João, logo, o relógio está do lado direito. Então, essa também vai ser colorida, viu? Vocês vão marcar lá, vão colorir a resposta correta. Pessoal, então, como esse conteúdo aqui é a continuidade daquele que a gente já viu, que é uma sequência, eu estou desenvolvendo com vocês devagarzinho, para não sobrecarregar. A nossa audiografia termina aqui e até a próxima aula, tá?